Messi e Guivardiol. Messi, 35 anos, sua quinta Copa do Mundo. Guivardiol, 20 anos, primeira Copa do Mundo. Os dois vinham jogando uma Copa muito bem. Messi agora se torna o melhor jogador dessa Copa. Estava disparado junto com o Mbappé, mas depois desse jogo mostrou que ele é o melhor. Guivardiol, o melhor defensor dessa Copa sem dúvida, engoliu nossa seleção e trouxe muita segurança à seleção da Croácia. Mas não deu pra segurar o veinho aqui. 35 anos e engoliu Guivardiol, humilhou ele. E uma jogada que o torcedor filmou. Vou te mostrar como o Messi trouxe o Guivardiol no bolso. Obrigado. 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 Obrigado.